Fala galera do meu Instagram, para você compartilhar e marcar todo mundo, vou mostrar para vocês o que está acontecendo nesse país hoje, olha isso aqui para vocês verem, como está um gás de cozinha hoje, 100 reais, olha como está uma carne hoje mais ou menos, 60 reais chegou a carne no Brasil, olha, isso aqui é uma cesta básica, mas tem muito mais itens, você vai no supermercado mais ou menos uma concorra de 600 reais, agora olha aqui, a gasolina, gasolina chegando a quase 7 reais, tem mais que está doendo no bolso, vocês viram o que aconteceu com a sua energia? Aqui, aumentando agora a bandeira vermelha, 52%, só tem energia que o pessoal está pagando aí, é 200 reais, 300 reais, tem isso aqui também que dói no bolso, que eu tirei do bolso aqui, conta de água, mais de 100 reais, então eu queria falar para vocês o seguinte, com 1.100 reais, que é um salário mínimo do povo brasileiro, consegue manter? Não consegue, mas eu queria mostrar para vocês onde está o erro, vocês sabem onde está o erro? Está aqui, vocês estão pagando imposto, mostra aqui de novo aqui, vocês estão vendo esses imposto que estão pagando, que está cada dia mais caro? Não é para voltar para vocês, vocês estão pagando esse imposto para manter mordomia e privilégio de político, que eu quero mostrar para vocês aqui, como auxílio alimentação, não uso, como auxílio moradia, não uso, como auxílio paletó, também não uso, esse auxílio chega perto aqui para vocês terem noção, foi votado essa semana lá na Assembleia, e eu votei contra, né? Auxílio saúde para parente de promotor que já morreu, promotor que já morreu, os parentes vão receber um auxílio saúde de 2 mil reais, votei contra, auxílio saúde, gente, 130 mil reais lá no Congresso, faça uma pergunta, pelo salário que eu ganho, os deputados ganham, a gente não paga um plano de saúde para a gente não? Tem que ter ainda auxílio saúde, né? E agora eu queria chamar mais atenção de vocês, porque a gente precisa, porque eu estou tocando a ferida, né? E precisa ser compartilhado isso, para a gente mostrar onde está o erro, né? Que precisa consertar, e é uma reforma política, pensa pra você ver, 24 milhões, fica cada deputado lá no Congresso, 24 milhões ao ano, multiplica isso aqui, 24, quase 25 milhões, por 513, ao ano, vocês estão vendo isso aqui? Aonde que eu quero mostrar para vocês que precisa, aonde que eu estou falando que é, aonde que é a solução do país? É duas coisas que eu preciso fazer, que eu estou tocando a ferida, já venho falando há muito tempo, nenhum presidente ainda teve coragem de fazer, e precisa fazer, né? Junto com o Congresso e junto com o Senado, reforma política aqui, ó, uma reforma política urgente para diminuir isso aqui, pensa dizer, 500 e 300 deputados, custando para você 25 milhões ao ano, você precisa acabar, tem que acabar isso aqui, agora eu quero chamar atenção, reforma tributária aqui, ó, entendeu? Diminuir os impostos, porque, sabe o que é acontecendo? Os impostos, cada dia mais caros, porque, ó, gás de cozinha, 100 reais, né, que você está pagando, carne, 60 reais, céssima básica, 600, gasolina de 7, não é para eu voltar para vocês, não, esse imposto, é para manter, esse amor do amigo, esse merda político, precisa acabar, e eu estou aqui tocando a ferida, porque eu, como deputado, eu não tenho poder de reduzir isso aqui, não, o meu poder é de dar voz para vocês aqui, sabe, vocês para o país inteiro, então compartilha aí, beleza? Tamo junto. Tchau, tchau.